Tera Rua Tera Rua Vajud Apna Mita Ke Tera Rua Mãe Jana Kasm Se Tera Rua Mãe Sab Kuch Bula Ke Tera Rua Mãe Khud Ko Bula Ke Tera Rua Tera Rua Mãe Jana Kasm Se Tera Rua Mãe Sab Kuch Bula Ke Tera Rua Mãe Khud Ko Bula Ke Tera Rua Tera Rua Tera Rua Tera Rua Tera Rua Mãnzilinh Har Dagar Or Har Pehl Tere Lih لكن No. Tere Lih Transcrição e Legendas por Query Transcrição e Legendas por Query